Este ano as nacionais serão em Nova York e nós, é claro, iremos! Vamos mostrar a eles como somos demais, vamos dar a eles a música do ano. O estilo do Nova Direção. É isso aí! É isso aí! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.